Fala galera, bem-vindos ao Banco Brasil, o meu nome é Rodrigo, eu tô em Morro de São Paulo, Bahia, e hoje eu vou na maior tirolesa do Brasil. Eu vou mostrar pra vocês agora a altura dela, 74 metros, ela começa aqui do mirante e cai na primeira praia. Olha que beleza! Agora eu vou me preparar, vou colocar o equipamento, enquanto isso eu convido vocês a se inscreverem no meu canal e depois do vídeo deixa o like se vocês gostarem, combinado? Então pessoal, até daqui a pouco! Valeu! Pronto Rodrigo? Bora! Vale! É isso aí daqui! Isso aí vai sair daqui! É isso galera! Cheguei! Foi rapidinho mas vale muito a pena! A gente salta daquele morro ali ó, é o mirante da tirolesa e cai nessa primeira praia de Morro de São Paulo, que é linda, que é linda! Eu paguei 120 reais, que dá direito ao salto, mais as fotos e a filmagem. Então é isso pessoal, quando vocês vierem a Morro de São Paulo, eu recomendo esse passeio, beleza? Até a próxima! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!